Poxa, combinei com o Arthur e ele não chega! Oi, Peter! Chega aí! Ah, tem que enfim, Arthur! Iba, porque agora eu vou poder te mostrar uma coisa! O que, Peter? Eu criei a moto da Zayla do PKXD, só que aqui, na vida real! Ah, Peter, duvido! Quero ver! Ah, você duvida, é? Mas você vai ver! Só espera escurecer mais um pouco, porque a moto é cheia de LED, cheia de luzes e fica mais legal a noite! Mas espera que você vai ver! Pronto, tá aqui, ó! A moto da Zayla na vida real! Você duvidou? Mas isso anda? Você falou que tinha LED também? Cadê? Calma, calma, apressadinho! Você vai ver! Eu preciso ligar ela primeiro, né? Pronto, agora bora andar! Isso não vai explodir? É, não é que eu não sei se vai explodir! A gente vai testar aí, entendeu? Sabe aí! Peter, eu tô com medo! Ah, não, mas vai dar certo! Você falou que não sabe se isso vai explodir! Eu tô com medo! Vai logo, a gente vai descobrir! Confia! É, é, certeza? Certeza eu não tenho, né? Mas a gente vai descobrir! Vai, vai! E aí, qual o próximo veículo você acha que eu posso criar do PK-XD na vida real, hein? O carro! O carro! Será que eu vou conseguir? Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma